Se você não unicky, tem mais acesso às canais na Câmara desta terça-feira. A nossa nome é Brasília, Maira Raílder. Muito obrigada, Maira Raílder. Muito obrigada, Maira Raílder. Muito obrigada, Maira Raílder. Então, a gente se chama isso aí. É uma coisa esvelha. Agora, quem tem outra tarefa aqui, o tempo que você vai receber que o tempo que você vai receber caminhado, né? Nesta terça-feira, o time da confusão, já alguma pessoa pega uma agenda interprogramada Obrigado.